Olá, sejam bem-vindos ao Triathlon Channel. Uma das grandes maravilhas em ser um triatleta é poder desfrutar de 3 esportes maravilhosos. E no caso do ciclismo, a tecnologia envolvida nas bikes influencia muito em nosso rendimento. É óbvio que o motor, no caso nossos corações e pulmões, são imprescindíveis. Porém, na etapa do ciclismo é onde estamos suscetíveis a inúmeras variáveis como ventos, subidas e etc. É onde a tecnologia consegue impactar de maneira espetacular a performance de um atleta. Inclusive, inúmeros estudos vêm apontando o ciclismo como a modalidade que mais interfere no resultado final em um triatlon. Tem um vídeo bem legal aqui no canal que fala exatamente sobre isso. Quem quiser é só clicar no link que vai estar aqui em cima ou no link que vai estar lá na descrição. Contudo, hoje vamos conhecer as melhores bikes de triatlon de 2020. Eleitas pela imprensa internacional e especializada. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Davi, pesquisador em performance humana e gostaria de pedir para você se inscrever no Triatlon Channel e também deixar aquele like. E vamos começar com a Alive. Essa bike foi premiada como a melhor bike feminina de 2020. A Alive se orgulha de produzir bicicletas com geometrias projetadas exclusivamente para as mulheres. Este modelo da Alive promete enormes ganhos de desempenho e conforto. E o cockpit frontal é altamente ajustável, permitindo um verdadeiro ajuste personalizado. Possui várias opções de armazenamento de hidratação e nutrição. E ela já vem com câmbio eletrônico e medidor de potência embutido. Seu preço é de 5.800 dólares. Meninas, é bem legal saber que tem uma empresa de bike que pensa exclusivamente em vocês. Sem dúvida, isso faz toda a diferença para o conforto e para o desempenho. A próxima bike é a Oni, da Treg, que foi considerada a bike mais aerodinâmica de 2020. Essa marca sempre produziu componentes aerodinâmicos para outras bicicletas. Porém, é a primeira vez que eles lançam a própria bicicleta 100% feita por eles. É uma bike com um visual arrojado e inovador, o que mostra como a concepção do design das bikes estão mudando a cada ano. E você pode adquirir essa bike por um preço de 7.990 dólares. A próxima bike é a Cervelo Series P3X. Essa bike foi considerada a melhor para você realizar um Ironman. Por conta da sua performance, conforto e também a sua capacidade de armazenamento de líquidos. Que é uma das maiores de sua categoria. E sem falar que ela é linda. E claro, a Cervelo, há muitos e muitos anos, é sinônimo de triátil. Ela é encontrada no mercado lá fora pelo preço de 8.000 a 10.000 dólares. E a próxima bike é a Canyon Speed Max, considerada a melhor bike de 2020 por conta da sua performance. A Canyon tem em seu currículo nada mais nada menos que 5 títulos de Ironman. E os 5 últimos, aliás. Em seu site, ela estampa a foto de Jeff Roden e Patrick Lange, que são os principais nomes a utilizar essa máquina. Sem dúvida, hoje essa é a bike a ser batida. Ou melhor, a ser ultrapassada. E você encontra esse modelo lá fora, custando entre 10.000 a 15.000 dólares. Então galera, é isso. Deixa um comentário falando o que vocês acharam dessas maravilhas. E aproveita também para compartilhar esse vídeo. E claro, se inscreva no Triathlon Channel. Lembrando que nós estamos também no Facebook e Instagram. Segue a gente por lá. E esse vídeo só foi possível graças ao apoio da CientiACAP. Uma assessoria acadêmica que vai te ajudar na formatação, escrita e estatística do seu trabalho ou artigo. Tem um link também na descrição caso você queira fazer um orçamento e consultar os serviços. Então até mais galera!